E aí galera, beleza? É o primeiro vídeo aqui do meu canal de vlog, onde eu vou falar algumas coisas. O primeiro tema que eu escolhi foi dia dos pais. Hoje é dia dos pais. E, não sei se vocês sabem, mas eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e toda a minha família mora em São Paulo, capital. Então, mais um dia dos pais, que eu não vou passar com o meu pai. Mas vamos falar do meu pai. Meu pai já tem um nome muito peculiar, meu pai se chama Gamenon. Isso era um... tipo, todo mundo tirava sarro do nome do meu pai, mas eu nunca liguei também. Dane-se que meu pai se chama Gamenon. Ele ia pôr esse nome em mim, minha mãe não deixou. Falou que se colocasse ia ter divórcio. No fim, teve divórcio de todo jeito, né, meu irmão? Mas por outros motivos. Cara, eu não sei se ele viu meu pai. Eu brincava com a minha mãe que meu pai era o vizinho que morava na minha casa. Vocês não entendem isso? Tipo, meu pai não era muito de falar, mano. Meu pai não era muito de conversar. Dava mais ordem do que conversava, assim. Eu tinha um medo do caramba do meu pai. Eu tinha muito medo dele, assim. Porque ele era... ele gritava, assim. Era o trovão, velho. Era coisa de louco, assim. E aí eu brinco que a minha mãe era tipo pãe, né? E aí eu ia tudo na minha mãe, assim. Ela fazia o rolê todo e eu tinha muito pouco com meu pai. Tinha uma relação... Mesmo morando junto, tudo. A relação era muito frágil, assim. Muito rasa. Porque a gente não se falava. A gente se falava muito pouco. E meu pai se dedicava muito à igreja. Então a vida dele era igreja, 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 igreja. Trabalho, igreja, trabalho, igreja, igreja. Trabalho, trabalho, igreja. E aí ele ia me deixando meio de lado. Muito de lado. E ele meio que me forçava a ir pra igreja também. Tipo, vai pra igreja, vai pra igreja, vai pra igreja. Nossa, tem gente aqui pra igreja. Nisso eu sou grato, assim. Hoje eu sou um violinista e toquei por dois anos lá por conta disso. Fazia pra igreja e queria que eu tivesse um ministério de música. Eu virei músico. Então a parte burocrática da música, a parte teórica mesmo, eu sei graças a ele, que nem eu não, né? Mas, mas o meu pai, ele demonstrava, assim, o afeto dele eram poucas coisas, mas coisas simbólicas, assim. Tipo, eu lembro que quando eu jogava bola, às vezes ele ia lá me assistir, me lia do nada, sabe? Ele lá assistia e tal. Eu tenho uma memória muito forte do meu pai, que teve um dia dos pais na minha escola e foi o dia que abriu a piscina. Se eu fechar o olho, eu volto pra aquele dia, assim. Porque liberou a piscina e eu tinha acabado de aprender a nadar. Que minha mãe me colocou nas aulas, ela tinha acabado de aprender a nadar e eu queria mostrar pra ele que eu tava nadando. E a gente pulou junto na piscina. E nossa, e ele pulava e ele me jogava pra cima e eu caía na água. Parecia duas criancinhas brincando, assim. Foi a única vez, foi a única vez. Mas, pô, eu tenho isso muito forte na minha memória. Foi um dia muito especial, assim. A gente se divertiu muito. E depois da piscina tinha, tipo, um time pais contra filhos, velho. E aí a gente jogou bola contra. Foi no colégio Mesquita, lá. E foi um dia incrível. Sabe aquele dia que eu falava, pô, hoje o meu pai foi o pai, né? Ele foi o pai. Teve outra também que, uma vez eu fui pra empresa que ele trabalha e ele falou... Ele sempre gostou de me ouvir cantar. Ele sempre me apoiou nesse negócio de música, assim. Aí ele falou assim, ó, lá na minha empresa lá, a galera quer ouvir você cantando e tal. E eu fui lá na empresa que meu pai trabalha, lá no Lutz. E aí quando eu cheguei lá, tipo, todo mundo me conhecia e sabia tudo de mim. E eu falei assim, ué, como assim? Todo mundo fala, pô, eu sei que você faz curso ali, que você toca violão há tanto tempo, que você aprendeu essa música e tal. Eu falei, ué, como é? Ele falou assim, cara, seu pai só fala de você. Eu falei, meu pai, velho. Você fala de mim? É loucura, né? E aí você fica assustado, né? Ele falou, nossa, seu pai é seu fã demais e tal. E aí eu descobri que era, tipo, um concurso de talentos de funcionário e ele foi o único inscrito, mano. Ele foi o único funcionário que inscreveu o filho no concurso. Aí eu ganhei o certificado porque não tinha ninguém nesse concurso. Ele gostava tanto de mim que ele não falava, mano. Ele gosta de mim, mas ele não demonstra, né? E aí meus pais se separaram. Eu até falei no começo do vídeo que aí meus pais se divorciaram e... E, pô, pode ser uma heresia que eu vou falar. Mas depois do divórcio ficou melhor ainda. O meu pai virou outra pessoa, mano. E ele virou um cara, tipo, extremamente legal, assim, extremamente legal. Não sei o que acontece, assim. Acho que meio que cai a ficha, né? Falar, pô, morei 15 anos com o moleque e a gente viveu dias, assim. Teve dias que a gente curtiu. Meu pai amadureceu muito com essa separação e virou um pai legalzão, assim. Se ele fosse quando era pequeno, teria sido muito melhor. Não foi, mas eu acho que Deus é tão misericordioso comigo e tão maravilhoso que deu meu vô. Que aí eu não sentia carência de nada, você consegue entender? Tipo, o que eu não tinha no meu pai, eu tinha no meu vô. Ponto. Meu vô era o cara que eu queria ser. Eu queria ser o meu vô. Era incrível, mano. O meu vô chegava numa festa, cara. Tipo, ele era muito, tipo, amado, assim. Sabe essa coisa de querido, de chegar todo mundo... Tiozinho pra abraçar. E abraçar e já pegar o violão. Pega o violão, canta aquela moda e tudo que ele fala, assim. Extremamente engraçado, sem querer, sabe? Meu vô abra a boca e você ri, velho. E aí eu falei, pô, eu quero ser ele. Desde que nem... Nossa, eu quero ser meu vô. Aí meu vô era o cara que fazia a coisa mais paterna também, né? De, tipo, pô, sentar no colo, me ensinar a tocar violão. Meu vô contava história. É, acho que até os oito eu só dormia com o meu vô ou se fosse enrolando o cabelo dele. Eu lembro que eu e meu vô agentei um código que eu tinha que pegar meu dedo indicador e colocar na fivela da cinta dele. Que ele me levava pra andar na cidade, em São Paulo, na capital, simplesmente pra me ensinar a andar na cidade. Tutorial, tipo, ó. Se eu te abandonar aqui, o que você faz? Ah, vou, eu pego o metrô no Ayangabaú, vou pra Barra Vona... Ele me passava tutorial bizu, tipo, ele me ensinou, cara. Tipo, acho que... E se hoje eu tenho a vida que eu tenho de músico, porque eu vim pra Campo Grande primeiramente pra cantar, é por causa do meu vô. Se meu vô não tivesse me ensinado a tocar violão e me deixado tão louco nesse negócio de música antes, acho que eu não ia estar aqui. Eu tenho o exemplo da minha vida do pai, pai, do pai que não era pai, que era avô, que foi pai, da mãe que não era pai, que era pai. Então, você vai achando o pai, onde vai, viu? E o meu pai, pai mesmo, biológico, da Menon também. Grande pai, cara. Olha isso. Menon, Menon. Quando a história é verdadeira, o santo aparece. Meu pai tá me ligando no meio dessa gravação, vou atender. Alô, pai. Alô, meu Deus. Amém, tudo bom? Tudo bem, você? Como é que tá? Tô bem, feliz dia dos pais pro senhor. Obrigado. E aí, tá gravando hoje ou tá de folga? Tudo, eu tava gravando um videozinho agora. Ah, tá gravando ainda? Não, mas tá tranquilo, dá pra conversar com o senhor. Ah, então tá bom. E o churrasco aí, tá bom? É, o pessoal, eu cheguei aqui agora. Meu menon me ligou aqui, desculpa a interrupção aqui. Terminando esse vídeo aqui do Dia dos Pais, queria dizer que é isso aí, cara. Minha relação com o meu pai amadureceu. Nada melhor que o tempo, o tempo cura tudo, olha lá. O que ficou pra trás, ficou pra trás. Não dá pra resolver, você tem que pensar na sua vida de hoje em diante. Então, feliz dia dos pais aí pro Agamenon, meu pai. Pro meu avô, seu Jaime. Queria muito, amar muito. Tá aí com vocês, não tem noção do aperto no peito que é. O não tá aí. Feliz dia dos pais, feliz dia dos pais. Para o seu pai. E pra sua mãe também. Que tem mãe que é pai, hein? Minha mãe foi pai. Tem mãe que é pai, tem mãe que é pai. Então, feliz dia dos pais aí pra todo mundo, falou? É isso aí, gente. Isso aí foi o nosso primeiro vlog aqui do canal. E não se esquece, pelo amor de Deus. Se inscreve aqui no canal aqui embaixo. Deixa o seu like e compartilha isso aí. Porque o próximo vídeo de Jesus Pais é ano que vem. Fechou? Chegou, galera? É nóis!